Gente, vou mostrar aqui pra vocês esse pé de tomate, nasceu aqui na beira da casa, na beira da varanda, é, alguma sementinha, né, caiu aqui e ele nasceu. E o mais interessante é que a gente não estercou ele, não rega, só rega é o sereno e a chuva quando chove. E eu já colhi mais de 3 quilos de tomate desse pé. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês como ele ainda está verdinho, cheio de folhas, alguma parte já deu uma secada, que veio frio também, deu uma diminuída nas folhas, e eu não fiz nenhuma poda nele também. Ele está do jeito que ele cresceu aqui. Aí, ó, esse galho aqui, por causa do frio também, ele já deu uma murchada, ó. Já, talvez seria bom, né, tirar aquele seco dali do meio dos outros, mas, tá cheio de tomate aqui ainda. Já deu mais de 3 quilos e ainda tem bastante tomate, tomatinho, flor, ó, essa ponteira nova aqui, ó, cheio de botõezinho, então, se Deus quiser ainda, vai dar bastante tomatinho aqui. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí, minha colheita da agora. Só agora eu colhi 1,13 kg de tomatinho, ó. Já colhi mais de 2 kg, então esse aqui já é o terceiro. E aí, minha colheita da agora.